Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, isso aqui é uma Renault Grand Sennick 2.0 automática, eu vou mostrar mais detalhes aqui para vocês, rodas de liga leve, com freios ABS, o carro já possui farol de neblina, o carro é muito novo, ano 2008, vou mostrar a parte interna, o carro completíssimo, com vidro elétrico nas quatro portas, o acabamento vem inteiramente em couro, teto solar duplo e panorâmico, controles de som no volante, piloto automático, enfim, um carro completíssimo, top de linha, ideal para você, para sua família, ar-condicionado digital, CD player original com MP3, câmbio automático sequencial, painel digital colorido, vou mostrar aqui a parte de passageiros para vocês, lembrando que esse carro também é sete lugares, uma olhada na parte traseira, três encostos de cabeça, os bancos são inteiramente individuais, todos com o sistema Isofix da cadeirinha, os da ponta, excelente custo-benefício, um carro ideal para viagens, muito grande, muito espaçoso, essa é uma Renault Grand Sennick, ano 2008, automática, prata, top de linha, com sensor de estacionamento, vou mostrar aqui o porta-malas para vocês, uma olhada, como esse porta-malas é amplo, vou mostrar aqui a abertura dos bancos traseiros também, uma olhada aqui, se encontram os bancos, ou seja, tem um grande espaço interno, excelente custo-benefício realmente, é um carro sete lugares, top de linha, 2.0, automático, com teto solar duplo panorâmico, por menos de R$ 45.000,00, entre em contato conosco pelo telefone 193-243-6665, e acesse o nosso site, você-de-carro.com, e tire suas dúvidas com um de nossos consultores, e venha fazer parte do grupo de amigos mais satisfeitos que compraram um semi-novo aqui na Classificarros, é, essa é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.